Hoje eu vou andar de Transalp na quebra Enrolei o cabo dela e acelera Que hoje tem bailão É só bunda no chão, no chão, no chão, no chão Hoje eu vou andar de Transalp na quebra Enrolei o cabo dela e acelera Que hoje tem bailão É só bunda no chão, no chão, no chão, no chão Ela vem elegante nos trajes De morena rosa, que mina cheirosa Ela quer subir na minha Transalp Com o cabelo ao vento, quer curtir o momento Hoje eu vou andar de Transalp na quebra Enrolei o cabo dela e acelera Que hoje tem bailão É só bunda no chão, no chão, no chão, no chão Hoje eu vou andar de Transalp na quebra Enrolei o cabo dela e acelera Que hoje tem bailão É só bunda no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Ela vem elegante nos trajes De morena rosa, que mina cheirosa Ela quer subir na minha Transalp Com o cabelo ao vento, quer curtir o momento Esse é o sonho do menorzinho De quebra, andar de Transalp com a Cinderela Desacredita não, mas é revelação Esse é o sonho do menorzinho De quebra, andar de Transalp com a Cinderela Desacredita não, mas é revelação Muita fé em criança Não desacredita em seus sonhos É o MC Luca Tchauzinho, tá ligado?